Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste Mineiro. Em Formiga, uma reunião do Núcleo dos Produtores de Queijo foi realizada com o intuito de fortalecer os produtores do município e dar mais visibilidade a eles para tornar as atividades mais valorizadas e possibilitar o aumento da geração de renda e empregos. De acordo com a Prefeitura, as reuniões deverão agora ser realizadas mensalmente, sempre na última quarta-feira do mês. A reunião contou com a presença do analista de agronegócios e queijos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, além de representantes de diversos órgãos que irão auxiliar os produtores a tornar suas atividades mais rentáveis. Ainda em Formiga, a Prefeitura informou que o Hospital de Campanha, criado para atender pacientes com Covid-19 e com suspeita da doença, funcionará agora em uma estrutura montada no estacionamento da unidade de pronto atendimento. O Hospital de Campanha foi criado em março de 2021 e, desde então, funcionava nas dependências do Ginásio Vicentão. Ainda de acordo com a administração municipal, todos os serviços que eram oferecidos no ginásio também serão ofertados na nova estrutura. Em Capitólio, foi apresentado, durante audiência pública na Secretaria de Educação, um diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico, que vai contemplar toda a cidade, além dos loteamentos e comunidades que pertencem ao município. Segundo a Prefeitura, esta foi a primeira etapa para a implantação definitiva do plano que vai estabelecer as diretrizes de atuação do município em relação aos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. Indo agora para o sul de Minas, em Cana Verde, o corpo de bombeiros encontrou o corpo de um homem de 32 anos que estava desaparecido. O corpo foi encontrado em um ribeirão afluente do Rio Jacaré. Ainda de acordo com os bombeiros, quatro amigos estavam pescando e fazendo uso de bebidas alcoólicas quando um deles resolveu entrar na água, mas não retornou para a superfície. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local para auxiliar nas buscas. E por falar em afogamento, o corpo de bombeiros informou que ao menos 14 foram registrados em todo o estado de Minas Gerais durante os três primeiros dias de carnaval. Ainda de acordo com o levantamento, os militares atuaram em Betim e Matheus Leme, na região metropolitana, além de Sete Lagoas, na região central. Também houve registros no interior do estado, como em Bom Despacho e em Vargem Bonita, além de outras dez cidades. E a Polícia Militar Rodoviária também divulgou o balanço dos três primeiros dias da Operação Carnaval 2022. 121 motoristas já foram autuados porque estavam dirigindo após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, este delito é um dos principais focos da operação, já que é uma das maiores causas de acidentes com vítimas. Até o momento, já foram feitos mais de 5 mil testes do bafômetro em condutores que trafegam pelas rodovias federais que cortam o estado. Ao todo, mais de 12 mil pessoas e aproximadamente 10 mil veículos já foram fiscalizados. A Polícia alerta que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância que determine dependência é infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Encerramos o nosso giro falando sobre as rodovias mineiras. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, quem aproveitou o carnaval fora de casa e está retornando deve ficar atento. Minas Gerais tem 104 pontos de interdições nas rodovias que cortam o estado. 87 pontos estão com interdição parcial e 17 com interdição total. Os pontos foram interditados no começo deste ano devido às chuvas. Os pontos interditados mais próximos de Piuí e região é a rodovia LMG 891 que liga os municípios de Itapiraí e Córrego Danta, que está com interdição parcial. Já a rodovia MG 170, que liga os municípios de Lagoa da Prata e Moema, está com interdição total. Tchau! Tchau!